O cafeicultor Osaldo Lini é presidente da Carpa, Associação dos Cafeicultores de Patrocínio, mais um Seminário do Café na Liri. E agora, num espaço diferenciado, até mostrar aqui, nós estamos aqui no Enxó Clube, onde foi montada uma grande estrutura para o Seminário do Café desse ano. Além disso, quais são as outras novidades, Lini? Olha, sempre temos novidades, o básico mesmo, nós estamos sempre focando na área de conhecimento, agora, nos últimos anos, visando essas mudanças climáticas. Então, nos conteúdos das palestras, é que os senhores virão o que vem de novo, para a gente ir tentando driblar essas intempéries. Esse, então, se chama Cafeicultura Inteligente, Inovação e Conexão com o Produtor. Esse que é o tema desse ano. E a programação, quais são os destaques? Agora, nesse momento, vai iniciar aqui a abertura, com três homenagens. Uma para a Ipamig, de 50 anos, e outra do Ninter, sindical, de 30 anos. E uma comenda, Alisson Paulinelli, para um cafeicultor de destaque na cafeicultura. A tarde, temos reforma trabalhista, ou melhor, reforma tributária, que nós estamos assim, sabemos que existe, mas não sabemos os teores exatos que afetam a lavoura, a nossa agricultura. Então, esse tema é hoje à tarde. Aí, fecha hoje o dia. Amanhã, temos uma palestra com o youtuber, agrônomo e consultor, Gustavo Renó, às 14 horas. Depois, temos o espaço de negócios, para a negociação da feira, que acompanha aqui o evento. À tarde, no caído à tarde, temos o evento das mulheres, que inspira o cerrado. Então, aí, encerro a quarta-feira. Na quinta, nós temos uma tarde toda dedicada pela Ipamig, com as suas pesquisas, visando o nosso momento agrícola, da cafeicultura. E, à noite, temos o sexto prêmio de produtividade, a carpa, que vai trazer quem são os campeões de produtividade desse ano, do ano que passou. Ok? Aí, fecha. Muito obrigado, Elin. Por nada, eu que agradeço. Patrocínio online aí, levar a nossa palavra pelos rincões. É um veículo que tem grande alcance. Muito obrigado.